Música Toda vez que eu viajava, administrava o meu fim E longe eu avistava, que mudava de mim E corria a minha porteira, depois viria me pedindo Ó, problema que somou, é pra eu ficar Quando a manhã da passada, me apoia a paixão Eu jogava uma moeda, ele saia pulando Obrigado, foi adentro, que Deus vale acompanhando Daquele setão afora, no verdão e atorando Nos caminhos desta vida, me fez fim, eu me encontrei Mas nunca vou mais puro do que isso que eu passei Na minha viajinha de volta, qualquer coisa eu cismei Tendo a poder a fechar a união, mas que eu abri o meu cavalo E um anjo que é da chão, vi uma luta chorando Saber qual a razão, foi adentro, deitar E vejo a cruz no estrandão Quem matou o meu filho e me reforço em coração Latas, mentas, mentas, ouro firmido, levando o lugar do seu quadro Quando passo na ponteiro Quando passo na ponteira, até vejo a sua imagem O seu rendimento tão triste, mas parece uma mensagem Aquele que eu estudei querer, desejando o meu aviar A coisa minha misturada, o pensamento não sai Eu já fiz um juramento e não me esqueço jamais Nem que no lugar de história eu preciso ir atrás Neste pedaço de chão, meu irmão, eu não morro mais